Ela tem 19, dá mó bebê, vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei um balde de água Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Ela tem 19, dá mó bebê, vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei um balde de água Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite O homem da pressão Chama na bota, papai, arrasta pra cima Vamos, babai, vamos, babai Uh, uh Gracias